SIDINAI RECEBEU UM DIAGNÓSTICO DIFÍCIL Falei, Senhor, me mostre, me dê sabedoria pra mim entender essa situação e pra mim poder passar com ela Mas viu milagres acontecendo Se não tivesse dado tempo e eu agir de Deus, eu teria ficado sem enxergar E mudou de vida Eu não sou mais a mesma pessoa que eu era antes O IDENTIDADE ESTÁ COMEÇANDO Olá, seja bem-vindo, Começando Identidade Muito obrigado porque você está recebendo a gente aí na sua casa Obrigado porque, mais uma vez, você nos dá licença pra entrar com histórias lindas, emocionantes, marcantes E que é difícil de perder, né? Por isso que você está sempre aí, de segunda a sexta, às onze e meia da noite Então vamos lá, porque presente não falta, né? Toda noite tem um pra você e é presente que é da melhor qualidade Porque é um presente pra você estudar a Bíblia com a gente Hoje a gente vai falar aqui do estudo bíblico de Paulo Paulo é um personagem da Bíblia que se destacou, né? Pela sua escrita como teólogo, pregador do cristianismo E muitas lições podem ser tiradas de tudo que ele deixou registrado na Bíblia Como o conselho aos amigos da época A Novo Tempo, então, preparou esse DVD especial aqui pra você, ó Paulo, o mensageiro da Cruz É um DVD apresentado e também escrito, produzido pelo pastor Gilson Brito Pra que você, assim, reflita sobre os mais diferentes assuntos, tá bom? Então você pode ligar pra gente em horário comercial No 0 operadora 12-21-27-3121 0 operadora 12-21-27-3121 Ou você pode mandar uma mensagem de WhatsApp pra gente também Código 12-982-44-0077 Diz que viu o DVD O Sentido da Fé aqui na Identidade Quer receber aí na sua casa? Pronto, vai chegar de graça Presente dos Anjos da Esperança pra você, tá bom? Nossa conversa de hoje é com a Cid Andrade Ela, desde muito pequena, enfrentou problemas de saúde graves Mas a fé e a força de vontade pra viver Tem ajudado a superar os obstáculos da vida Aos 13 anos, Sidney teve meningite Foram dias internada e muitos remédios tomados pra ficar bem Aos 24 anos, descobriu uma sequela cerebral Que a levava a ter convulsões enquanto dormia Gatilhos de estresse em seu trabalho a deixavam muito mal Até que ela resolveu priorizar sua qualidade de vida Mesmo assim, os medicamentos tomados causaram reações estranhas Que só foram confirmadas já internada na UTI do hospital Sidney tem a síndrome de Steven Johnson Uma doença rara, causada por uma reação imunológica Ao uso de medicamentos Mesmo aprendendo a conviver com a tal síndrome Sidney acreditava que tudo nessa vida tem um propósito divino E hoje, vem aqui no Identidade contar mais Sobre seus desafios ao conviver com essa síndrome Não saia daí Volto em 30 segundos contando tudo pra você E a Cid já tá aqui comigo Oi Cid, boa noite pra você, tudo bem? Tudo bem, tudo bem, graças a Deus Que prazer falar com você Pra ouvir a tua tremenda história de superação Porque eu acho que quando a saúde da gente é abalada A gente não sabe o que fazer A gente não tem um diagnóstico muito certo Como foi o seu caso em diferentes momentos É muito difícil a gente continuar tendo força, tendo foco E é isso que você tem, é isso que você desenvolveu Então muito obrigado por dividir a sua história aqui junto com a gente De nada Vamos lá, tudo começa muito cedo Tudo começa com 13 anos Então você começou a não se sentir muito bem Foi até um hospital, né? Pra ali ser atendida Pra tentar entender o que tava acontecendo com você Teus pais tentarem entender o que tava acontecendo com você E ali o médico diz que você tava simplesmente com uma virose E aí você volta pra casa Mas a coisa não era muito bem assim, né? O que você tinha naquele momento e o que você sentia? Eu sentia muitas dores no corpo, na nuca, nas juntas Dor de cabeça forte, febre E eu sentia hemorragia nos lábios e no nariz Como que era pra você, Cid, tão nova ainda Tá sentindo tudo aquilo? Porque são sintomas fortes, né? Você não tava simplesmente ali Com um período onde vinha um vômito, né? Muito comum numa virose Ou sentindo uma dor de cabeça Existia um sangramento, né? Sim, muito Que chegava em sopar uma fralda Eu tinha que ficar com a cabeça suspensa E com a fralda pra que... E com gelo na cabeça, às vezes Pra que aliviasse um pouco a hemorragia E como era pra você, com só 13 anos, viver toda essa situação? Era assustador Muito Bom, logo viram que não era de fato, né? Virose Você, na verdade, tava com meningite E aí, como é que foi saber esse diagnóstico? Foi através de uma consulta com um pediatra, na época em Itabuna E ele desconfiou e falou que pra ter a certeza Eu teria que ser levada pra um pronto-socorro Pra fazer o teste da medula espinhal E assim foi E aí eu fui levada pra esse hospital E lá fizeram o teste Detectaram que era meningite Menicocóscica E me isolaram Do tempo que você teve os primeiros sintomas Até realmente saber que era meningite Quanto tempo durou, mais ou menos? Mais de 10 dias Mais de 10 dias Bom, e aí você começou a fazer um tratamento, né? Medicamentoso Começou a tomar um antibiótico Pra melhorar toda essa situação E aí os sintomas foram realmente desaparecendo Mas ficou uma sequela Você teve uma lesão no seu cérebro O que causou crises de epilepsia enquanto você dormia E aí vem uma segunda consequência Vem uma segunda onda de sintomas Bastante séria e bastante complicadas Em detrimento dessa primeira doença Como é que aí você, sua família Seus pais lidavam com essa situação? Então, até então Quando eu tive alta Eu voltei a viver uma vida normal E isso foi aparecer No caso detectado Depois que eu tive Que eu casei Tive meu filho Nos 24 anos Foi quando eu dormindo Eu apresentei a primeira crise E aí eu fui conduzida Pra um neurologista Ela pediu uma ressonância médica E na ressonância foi que deu essa lesão Foi que foi comprovada Que a lesão foi da meningite Entendi E você começou a perceber Inclusive, depois de um tempo Imagino que uma percepção coletiva aí na família Conseguindo ligar os casos De quando você tinha o sintoma da epilepsia Com os sentimentos profundos de estresse Então, quando você estava mais tranquila Isso era aliviado Mas quando tinha muito estresse Aí vinha o sintoma da epilepsia Como é que você coordenava a tua vida Pra tentar não ficar muito estressada Levar uma vida mais tranquila E quais eram casos que acionavam muito aí o teu estresse? Então, eu tentava controlar da maneira como eu achava que seria As minhas emoções Eu procurava ficar mais calma Na época eu não tinha total certeza De que aquilo era causado Foi a médica que me explicou Que devido ao ambiente que eu vivesse Se a vida que eu vivesse Eu teria uma vida melhor Mais calma E eu fui procurando me controlar Também na época Ela passou alguns medicamentos Pra tentar me controlar Só que o trabalho na época que eu fazia Ele me fazia se sentir agitada Eu fiquei um tempo E quando eu vi que a minha saúde Estava sendo totalmente comprometida Eu decidi abrir mão do trabalho E pedir pra que eu fosse demitida Claro, saúde em primeiro lugar Agora, você Como eu disse logo na introdução aqui Cid, você tem vários episódios De situações aí com relação à saúde Então, a gente já viu Uma virose Que não era virose Era meningite A consequência disso São esses episódios aí Onde você teve crises de epilepsia Principalmente durante o sono E aí depois Já na vida adulta Tomando remédio Pra controlar a epilepsia Pra controlar o estresse Continuando uma vida De tomar medicamentos Você, em 2016 Começou a notar manchas vermelhas Pelo seu corpo E sentia muito cansaço também Eram esses dois Os sintomas que você tinha Manchas pelo corpo E também Um cansaço bastante extremo Você foi diagnosticada Com uma doença Que eu conheci Por alguns convidados Que já passaram aqui Pela identidade Que é a púrpura Como é que foi receber Esse outro diagnóstico De uma doença Séria, inclusive Outro susto Porque é aquilo Que você recebe Mas você não cai A ficha de imediato Você fica se perguntando Fica ansiosa Curiosa Vai buscar informações Que você lê E muitas vezes Você não entende E aquilo, às vezes Traz angústia No seu coração Então, até eu Me acostumar Com essa ideia Eu me questionava muito Eu falava Meu Deus Por que isso? O que é isso? Você questionava Você mesmo Ou você também Colocava esse questionamento Na mão de Deus? No sentido de Deus, por que eu estou Passando por tudo isso? Por que eu? Também Questionava Perguntava a Deus Senhor, por que eu estou Passando por isso? O que é isso? E quando a gente Não entende Que tudo é um propósito De Deus Nas nossas vidas E que resposta Você chegou Cid? Como você via Deus naquele momento Da sua vida Quando você começou A se questionar Como é que tudo isso Te ajudou Inclusive A entender Deus Entender propósito E trilhar Uma caminhada Cristã diferente Então Foi orando Eu pedi a Deus Falei Senhor Me mostre Me dê sabedoria Para mim Entender essa situação E para mim Poder passar com ela Passar ela Com fé Firme Que o Senhor Está comigo E que eu não venha A colocar Minha confiança No homem Mas no Senhor Que o Senhor Coloque pessoas Médicos Sábios Com a sabedoria Do Senhor Para cuidar de mim Amém E a sua família Como é que estava lidando Com tudo isso? De vendo você Em sofrimento Vendo você Passando por dor E sem saber muito Para onde ia Porque é uma doença Arriscada Eu imagino que o medo Da morte Passou pela sua cabeça E inclusive também Passou pela tua família Isso Verdade Todos ficaram Muito preocupados É um momento Que todos se unem Num só propósito E continuamos Todos orando E buscando A sabedoria De Deus Para lidar Com aquela situação Mas todos unidos Foram momentos Muito difíceis Mas que graças a Deus Vencemos Perseveramos Eu tive que ir Várias vezes Para o pronto-socorro Médicos Assim Eu via neles O pavor Assim De olhar para mim E falar assim O que eu vou fazer Com ela? É porque as manchas Eram muito grandes É isso, Cid? Sim Eram manchas roxas E eram uns pintinhos Vermelhos Que eles chamavam Pepeques E eles não sabiam Muito como lidar Não tinha um diagnóstico Tão fechado Para poder passar Para um tratamento Mais eficiente Isso Bom A gente vai fazer Uma paradinha Para o intervalo Para saber Como está a sua vida Hoje Como você superou Tudo isso Se superou Que consequências Ainda existem Dessas doenças E como você Convive com tudo isso Inclusive Tem uma situação De uma síndrome Que foi descoberta Que agravou Inclusive A situação Da púrpura Nessa outra doença Que ela enfrentava Uma síndrome Que é raríssima Um caso De uma pessoa Ter essa síndrome Para cada um milhão Da população Então assim Raríssimo E é uma síndrome Que a CID Carrega com ela E a gente vai entender Tudo isso Logo depois do intervalo No próximo bloco Não saia daí Já de volta Aqui o Identidade Hoje a gente está Conversando com a CID A CID está falando Que tinha meningite Depois mais tarde Teve um quadro Agravado De uma epilepsia Aí descobriu Púrpura E estava se tratando Estava se cuidando E agora A gente vai conversar Da descoberta De uma síndrome A síndrome É um nome americano Talvez o primeiro caso A ter tido a síndrome Deve ser isso É a síndrome De Steven Johnson Uma síndrome rara Como eu disse Ali na saída do intervalo Existe uma pessoa Para cada um milhão Na população Que tem essa síndrome É uma síndrome Que é causada Pelo excesso De medicamentos Não é isso CID? Isso Por excesso De medicamentos E também Por substâncias Que o seu corpo Reage Eu já tenho Um histórico De alergia A algumas medicações A algumas substâncias E aí você foi para o hospital Estava passando mal Achava que era por uma Achava que era ali Pela púrpura Enfim Que era a doença Que você estava Tratando ali Naquele momento E aí foi descoberto Que era algo muito maior Inclusive você foi Encaminhada para a UTI É isso? Já sentindo a pele Bastante irritada Os olhos Todos os sintomas De uma intoxicação E aí a gente foi No dia mesmo Minha irmã me levou E chegando lá Eles introduziram Injeções de corticoide Que é para controlar A reação alérgica E me deixaram Na observação A princípio Eles desconfiavam Que fosse sarampo Me isolaram Mas fizeram um teste Não deu positivo Para sarampo E o quadro Foi evoluindo A alergia Foi aumentando Não tinha controle Mais Foi quando Eles resolveram Me colocar na UTI Porque lá Eles disseram Que eu ia ter Um acompanhamento 24 horas Com mais segurança Agora Me explica uma coisa Você foi parar Na UTI Porque foi descoberta De uma forma Tardia Essa síndrome Ou essa síndrome Foi causada Por todo o acúmulo Dessas doenças Essas doenças Existiram Por conta De que você já tinha Essa síndrome E ninguém sabia Ou a síndrome É consequência Das outras doenças O meu sistema Imunológico Ele já é Como se ele já Desenvolvesse Alergia Então Isso foi causado De medicamentos Que eu Estava tomando Nessa época Medicamentos Neurológicos A descoberta A descoberta Foi entre os médicos Foi uma equipe De médicos Eles se reuniram Estudaram E entre eles Trocando informações Foram que foi descobrir Por isso que Eles me levaram Para a UTI Porque lá Precisava de cuidados Mais precisos O Cid Inclusive Foi muito forte Todos esses sintomas E eles não eram Só coisas que você Sentia Mas eram coisas Que todo mundo Podia ver As manchas No corpo Eram muito fortes Muito latentes Bolhas Queimaduras Parecia uma queimadura Era Mas não Ocasionada Pelo fogo Inclusive Era Era Queimadura De segundo grau A princípio Pensaram Até me transferir Para Salvador Para um hospital De queimados Para que fosse Feito um tratamento Mais específico Porque queimou A pele Por inteira Cid Como é que está Isso hoje Como é que você Saiu do hospital E como é que você Então Foi se recuperando E porque você Vive uma vida Hoje Praticamente Normal Graças a Deus Eu consegui sair Porque chegou Momento Em que médicos Relataram para mim Que teve momentos Que eles não tiveram Mais o que fazer Comigo Eles disseram A dermatologista Que me acompanha Ela falou assim Teve momentos Que eles olharam Para mim E falaram assim Aí só Deus Não podemos fazer Mais nada Mas o poder De Jesus Me trouxe A vida Me renovou Novamente E eu passei 11 dias Ali naquela UTI Quando chegou Nesse 11 dias O doutor Rúlio Infectologista Ele falou Que se eu tivesse Uma melhora No outro dia Eu já sairia Foi quando eles Me transferiram Para o quarto Eu fiquei mais Dois dias E ali Eles resolveram Me mandar Para casa Por risco De infecção De infecção Hospitalar Foi quando Eu vim Para casa Graças a Deus Eu vim Assim Me sentindo Bem E eles Falaram Para mim Você vai Para casa Mas você Vai continuar Em tratamento Em casa E dali Eu fui levada Para oftalmologista Para dermatologista A princípio A primeira consulta Foi com oftalmologista Porque Praticamente Se não tivesse Dado tempo E eu agi de Deus Eu teria ficado Sem enxergar Porque a minha visão Ela fechou Meu Deus O oftalmologista Foi levado Às pressas No hospital Para que ele Pudesse trabalhar Na minha visão Inclusive Tem uma questão Com as suas lágrimas Com a lubrificação Do seu olho Antes aqui De começar a gravação Você já pingou O colírio E eu sei que De tempos em tempo Você tem que pingar Porque o seu olho Não produz A lubrificação Necessária É isso? Isso Porque as lágrimas Elas secaram Então o olho Ele constantemente Ele precisa Ser lubrificado Porque Sente ardência Sente incômodo Eu já passei Por mais de três Cirurgias reparadoras Porque os cílios As pálpebras Elas inverteram E como elas inverteram Os cílios Foram para dentro Dos olhos Então eu já tive Que passar por três Cirurgias corretoras Para que eu possa Ter assim Uma vida melhor Mas eu uso Lubrificante Constantemente Uso outros colírios Também Que faz um tratamento Contínuo Até mais ou menos Um tempo determinado Que creio eu Que em nome de Jesus As minhas lágrimas Elas irão voltar Com certeza Amém É Fala para mim Sobre o cuidado De Deus Como é que você vê O cuidado de Deus Em toda a tua vida Porque Eu fico olhando aqui Para a tua história Sabe Cid E assim Foram tantas doenças Tantas situações Onde você teve que Parar a sua vida Ir para o hospital Sai do hospital Volta para casa Tenta retomar a vida Mas não é uma vida Normal por conta Da sequela Da consequência Daquela doença E desde a primeira Situação ali Com 13 anos É uma doença Que poderia ter te tirado A vida Assim como Essa última Intercorrência No hospital Como é que você Enxerga a mão E o cuidado de Deus Durante todo o percurso Da tua vida Eu creio que Tudo isso É para que A glória dele Se manifeste Para que o nome de Jesus Seja exaltado E que Todos os dias Eu falo Que as pessoas Não vejam a mim Mas vejam a mão de Deus Na minha vida O cuidado de Deus Eu me sinto forte Graças a Deus Assim Eu não me cobro Pelas sequelas Que eu fiquei Mas eu Tenho fé E persevero Todos os dias E falo Senhor O tempo é teu E a vontade é tua E eu espero no Senhor Todos os dias Excepcional Eu acho assim Que não é plano de Deus Que uma coisa dessa Aconteça com o ser humano Obviamente Mas a gente está vivendo Num mundo de pecado E aí A gente infelizmente Vive situações Como a sua Situações Um pouco mais leve Mas também Muito difícil Uma situação Até pior Do que a sua Seres humanos Vivem dificuldades O tempo todo Mas o cuidado A proteção de Deus Está ali Nos guiando Porque o que importa Não é inclusive Esse mundo Mas o que a gente Tem preparado E prometido Por ele Agora Mesmo tendo Vivido Tanta dor Tanto sofrimento Dor física Mesmo Não é só Emocional Você acha Que tem algo De positivo Nisso? Você tira Uma lição Você se tornou Mais forte Você viu Deus De um jeito Diferente Que você não Via antes O que essa Situação Tão terrível De repente Trouxe De algo Positivo Para a tua vida Eu não sou Mais a mesma Pessoa Que eu era Antes Hoje eu sou Uma pessoa Mais forte Porque as Provações As dores O Senhor Me fez Mais forte Me fez Fortalecida Renovada Perseverante Porque diz Que a fé É o firme Fundamento Ela nos fortalece E a provação Nos produz Perseverança Então Me produziu Perseverança Persistência Eu não olhar Para o problema Mas olhar Para o tamanho Que o Senhor É na minha vida O que ele tem feito Da onde ele me tirou Ele me tirou Do laço da morte Me deu uma vida nova Então eu não tenho Motivos para Reclamar Eu só agradeço Muitas vezes Não é fácil Você olhar E você falar assim Que você está passando Por isso E você falar Mas você dá glória a Deus Eu falei Não, eu dou glória a Deus Porque eu sei Que o Senhor está comigo Em todos esses momentos Se não fosse a mão dele Eu nem aqui eu estaria E eu creio Que através de tudo isso Que eu passei O propósito de Deus É para que pessoas Se rendam a ele Pessoas conheçam Jesus Pessoas É A minha vida Seja uma vida Para manifestar A glória de Deus Para que através Da minha vida Outras pessoas Sejam fortalecidas E assim eu me sinto Eu me sinto Forte Corajosa Persistente Mas tudo isso Porque é o Senhor Que me fortalece Amém E dá para ver Que você vem Com uma outra força Quando você vai falar De Deus Porque é ele Que te sustenta Ficou claro isso aqui E quando você fala Sobre isso Essa força passa Para a gente Tenho certeza Que como você disse Muita gente Que está acompanhando Aqui o programa Agora Com a tua história E com o teu testemunho Vai ter mais fé De que o mesmo Deus Que cura É o Deus Que dá força Para enfrentar a aprovação Então muito obrigado Cid Por compartilhar Sua história com a gente E que Deus Continue abençoando Os teus tratamentos A tua cura Que essas lágrimas venham Mas só para você chorar De alegria Pelo milagre Tá bom? Isso Tá bom Muito obrigada Também agradeço E virão sim Em nome de Jesus No tempo de Deus A gente crê E a fé é crer E eu creio sim Que no tempo de Deus Elas virão Que tudo isso Em nome de Jesus Vai passar Amém Obrigado também a você Que ficou com a gente Até agora A gente volta amanhã Às onze e meia da noite Com mais uma Identidade Até lá Tchau, tchau